Ter seu apartamento próprio nunca foi tão fácil. A Imóveis Sartori tem ótimas opções no residencial Parque das Flores. Cada apartamento conta com uma área total de 79 metros quadrados, sendo 59 de área privativa. O apartamento é composto por dois quartos, sala, cozinha, banheiro social, churrasqueira, salão de festas e garagem, tendo espera para aquecimento a gás e a opção de permanecer os móveis. Para deixar o ambiente ainda mais bonito, faz parte do acabamento laminado, porcelanato e gesso. Esse lindo apartamento fica localizado no bairro Jardim Tarumã, em Xancherê. Lembrando que você tem a opção de escolher entre quatro apartamentos disponíveis neste condomínio. Agende uma visita e conheça melhor as opções. Imóveis Sartori, a proposta ideal você encontra aqui.